Hoje eu queria mostrar a vocês dois carros bem legais, olha aí que bacana Sem dúvida nenhuma que o mercado, o chinês hoje está dominando o mercado Nós estamos com esses dois brinquedos por aqui Esse aqui é um BID Mini Dolphin Esse carro veio para cá para a gente fazer a aplicação de insufilme Mas eu estou aproveitando para mostrar para vocês, olha o interno dele, que bacana É a apresentação de tela, é um carrinho bem completo, central multimídia, giratória Vem com carregador de indução, carregador USB, bancos em couro, volante multifuncional Esse aqui no caso vem com o interno azul, com as linhas em vermelho Esse carro é um 4 lugares Esse aqui nós fizemos alguns detalhes nele de customização Fazemos película fumê nas lanternas traseiras, faróis dianteiros PPF nos puxadores de porta, nas colunas de porta No interior também foi feita a aplicação de PPF Na central multimídia, no painel de instrumentos E olha aí, essa aqui é a proposta da Cherry Esse é o Icar, carro também 100% elétrico Rodas de liga leve Esse aqui é inspirado, creio eu, no Smart For Two Vou mostrar aqui O porta-mala Está fechado o porta-mala Mas é bem pequeno também Uma característica desse carro Olha aí, todas as peças São plásticas Olha o interior dele É bonitinho também Esse aqui no caso vem com teto panorâmico E também comporta 4 passageiros O câmbio é tipo giratório Lembrando aí das Land Rover Carregador por indução Chave presencial Central multimídia Volante multifunção Bancos elétricos E agora eu queria mostrar para vocês aqui o capu Vou chamar Evandro aqui Para me dar uma força Abre o capu aí, Evandro Olha aí que bacana O capu retira É móvel Vira aí Está vendo aí, tem uma estrutura Mas a base dele é plástica Ele tem essa estrutura aqui Que também é plástica E olha aí o que tem Por debaixo do capu Esse aí é o É o interior do capu Do motor, né Olha aí Tem uma bateria Motor fica lá embaixo Motor elétrico E achei bem engraçado Essa parte aí, ó Para colocar o capu Só encosta ele de volta Fechou Fechou Então esse daqui são dois carros de entrada Para o elétrico Dois chineses Que estão no mercado O BID realmente já está aí com sucesso Está vendendo bastante Já o Cherry Já é um carro Que tem poucas unidades Esse aqui é o primeiro Que chega por aqui Mas é interessante Como uma resposta aí Para o uso de mobilidade É bem legal também, né? Se ele tivesse preço Tenho certeza Que venderia Mas por enquanto ainda é caro Então ainda não caiu no gosto Ah, e o Cherry Nós fizemos aplicação Nisso filme Ainda vão fazer PPF Na central multimídia Tem mais alguns outros detalhes Para fazer Já o BID está liberado Como eu falei Olha aí as lanternas Os faróis em fumê Ficou bem legal E a pergunta que fica no ar, né? E você Teria um carro elétrico? Um elétrico chinês? Me diz aí Deixa nos comentários